Joia meus amigos, dá uma olhada aí, testezinho na Urutu, 5.5, carabina nova, testando os novos chumbos da Rifler TX, 15,89 a 25 metros, reparem no agrupamento, tá o chumbinho do lado para comparação, 16,87, chumbinho do lado também 25 metros, 5 disparos, e o D18 também, 5 disparos, 25 metros, RTX com babô e Turutu, vídeo dela completo desse teste no canal, tá aqui ela, carabina nova, zerada, coloquei só dois negocinhos ali, porque tá com o preço em cima, carabina foi cedida aí pela loja para mim testar, beleza, tá com a luneta Minotauro em cima, Grande abraço, tchau, tchau